Se eu falar pra vocês que eu voltei aqui com o E-Football, simplesmente pra tentar pegar mais brasileiros. É o seguinte, pra quem não assistiu o último vídeo, a gente conseguiu esse Neymar e foi maravilhoso. E eu falei pra vocês, não, eu não vou, agora eu já consegui o Neymar, tá bom, eu não quero mais ninguém. Eu estava enganado, que agora eu quero o Romário, ou o Denilson, ou até o Cafu, né, nesses jogadores que saíram aqui épicos. E olha só, mano, Cafuzinho 98 seria incrível pro meu time. E eu tava com uma ideia e resolvi também trazer pra vocês. Talvez agora eu só queira montar um time de brasileiros bravos. Vai ser o meu novo objetivo aqui no E-Football. Lembrando que eu tô gravando o Play 5, mas eu tô pensando em fazer alguns conteúdos também de E-Football Mobile. E se vocês querem, entrem aqui, beleza? Bom, aqui nesses jogadores, é o seguinte, né, a gente só tem um Cafu de brasileiro aqui épico. Então é complicado, né, porque vai vir um carnaval, pode vir uma quelelê, e aí o Cafu não aparece numa dessa, né. Aqui com o Neymarzinho, a gente pode tirar o Denilson ou o Romário, seria incrível. Então vamos começar abrindo aqui já 10 jogadores. E dá-lhe moeda pra senhora Konami. Tem que vir aquele brilho, tem que vir tudo diferente pra gente conseguir já o Denilson ou o Romário. Pô, meu, vai vir jogador bom, pô. Vai vir jogador bom. Copenado espanhol. Aí, ó, fala dele. Éder Militão. É bom. Não é ruim não, cara. Não é ruim não, tá? Éder Militão chegou aqui. 84. 84 não é ruim não. Eu vi muita gente falando, ah, com dois giros eu tirei o Neymar. Com três giros eu tirei o Neymar. Invejo vocês profundamente, porque aqui não é fácil não tirar as coisas boas. Sempre é assim, tem que gastar muita moeda pra conseguir. Tem moedinha na mão da dona Konami. Mais uma vez não vai vir os épicos, mas vai vir um cara de Portugal. Ah, o Pepe. Também é bom jogador, né, mano? Assim, a gente já tem o Neymar ali da ponta esquerda, né? Aquela coisa toda, mas não deixa de ser um jogador ok. Pra vida real ele é bom. Aqui é bem ok, né? 77. Konami, terceira giradinha. Opa, deu uma demorada já me dá... Mano, demorou um pouquinho já me bate aquele susto, né? Aqui foi ruim, não deu nem fogos. Vou até passar aqui, ó. A gente corta já, porque, mano, Marquinhos. Não veio fogo, não veio nada, eu corto mesmo. Eu quero os épicos. Quem sabe agora, hein? Veio fogos, mas não veio daquele... Quando vem os épicos, né? Vem um brilho diferente já no teto do estádio ali, velho. Vem uma coloração diferente. É um cara acima do Marquinhos, de um nível maior, mas... Pô, é bom pra caramba, na verdade. Na real é bom pra caramba o Ederson. O Alisson, caramba. Que Ederson, o quê? Tô maluco? Tô maluco? Aí. Alisson, Edder Militão, Marquinhos. Se me aparece agora o Romário ou o Denilson, eu vou ficar muito feliz. Assim, sendo honesto com vocês, o Romário me atrai muito mais do que o Denilson pro meu time. E o Denilson vai jogar na ala esquerda, na ponta esquerda, né? A gente já tem o Ney, cara. Nada ainda. Nada de meter um brilho diferente. Não veio fogos, a gente pula. Tivemos o Adrielson já no Lyon. Uma face completamente diferente. Cara, tá complicado de tirar agora, hein? Temos fogos. Temos fogos, mas não vai rolar. Não vai ser agora de novo. Pô, tá complicado conseguir o Romarinho ali, mano. Tá complicado. Douglas Luiz. Esse tá jogando o fino do futebol, hein? Na vida real ele tá jogando muita bola, mano. Deixa eu ver aqui a classificação geral dele. 82. Bom que a gente vai montar já um time de brazuca, né? Não veio fogos, a gente pula. Fabiano. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Vem fogos. Vem tudo, vem tudo, vem tudo, vem tudo. Não, 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 não. Opa! Não veio fogos. Mas o teto tá brilhando. Ah, não. Nossa, viajei aqui, hein? E esse cara? Opa! Temos fogos de novo. Temos fogos de novo. Mas como não deu aquela brilhada diferente no teto. Deixa eu ver. Camisa 8. Maurício. É bom. Não conheço. Mano, agora vai ter que vir. Não tem jeito. Aí, vai vir. É torcer pra vir o Romário, mano. É torcer pra vir o Romário. Me traz o Romário. Me traz o Romário. É ele. É o Romário. O Romário chegou. Nossa camisa 11. Pô, esqueça. Esqueça tudo. O Romário chegou. Apresentação também show de bola, hein, mano? Que isso. Fala do homem agora. Fala do baixinho. Vai meter mil gols aqui também. Ó. Cara, coisa linda, hein? Coisa linda o Romarinho. E bom, eu poderia girar e garantir o Denilson. Mas eu não vou gastar mais moedinhas com esse evento especificamente aqui, tá? Talvez abrir só mais umzinho aqui, né? Não, não, não. Acho que não, mano. Acho que não. É, deixa abaixo, né? Eu posso vir pra esse. Já pensou na primeira vir um Cafu? Ia ser, tipo assim, uma sorte absurda. Mas não, não vai rolar. Não vai rolar. Vou até passar aqui, ó. É. Corona. Tem gente que tira em três giros, né? Por que não eu tentar três vezinha, pelo menos? Tá vindo com fogos, pelo menos. Mas eu tô passando aqui. Marcelo, cara. Da hora, hein? Dá pra gente usar no nosso time de brasileiros. Pra fechar. Pra fechar. Eu não vou ficar caçando o Cafu também, não. Dá vontade. Mas não deu. Pior que eu tive sorte, né? Primpong. Bom, agora que eu vi que tem o Zico como treinador, tá? Eu vi muita gente dando dicas também pra eu mudar o treinador do meu time. Eu tenho que dar uma geral nisso ainda, tá? Eu só fiz o pack open no vídeo passado. Arrumei o time minimamente ali pra fazer o jogo com o Neymar. Mas agora eu peguei esse Zico 2006. Não sei se vai servir pro meu time. Eu peguei porque é o Zico. E eu tô pegando os brasileiros tudo e botando no time. Seja treinador, seja jogador. Botei o Zico ali. Só que agora que eu vi que ele tem um negócio aqui do Japão, né? Que não vai fechar com o nosso time. Mas até o Zico tem ímpeto, né? Afinidade para comandar ali, ó. Jogadores de meio campo central, acredito eu. Aumenta em 300% os pontos de experiência que os jogadores de MC ganham durante uma partida. E ainda tem um ímpeto de drible. Cara, bem interessante isso aqui, na moral mesmo. Botar o uniforme do Brasil também, né, mano? Acho que aqui, né? Botei só os brasileiros com treinador brasileiro, com uniforme brasileiro e com reservas brasileiras. Então assim ficou o time depois desse pick opening aqui, tá? E assim, sempre que eu tiver um jogador brasileiro, eu vou tentar caçar pra gente ir fazendo upgrade do nosso time. O destaque do time, com certeza, é o Neymar com 102 de classificação geral. Mas o Romário está com 90, eu não upei ele ainda, beleza? A cartinha dele de base tá com 85, a do Ney tá com 97. Mas ele foi pra 90 aqui, acho que conta do entrosamento, uniforme, não sei falar. Mas ele foi pra 90. Depois veio o Gabriel Magalhães aqui, 97, também muito bom, né, mano? Cartinha excelente. E outros bons jogadores. E o Marquinhos aqui improvisado na direita. Bom, upei o Romário, ele foi pra 102 de over. E agora a gente vai fazer uma partidinha teste com esse time. Vamos lá. A gente tá jogando aqui offline, porém, está no nível lenda, se eu não me engano. E aí, mano? Vocês estão ligados que eu sou ruim, né? Tô voltando a jogar agora devagarinho. Quase perdi a bola aqui. Bola nas costas, cuidado, fecha. É o Douglas Luiz aí, ó. A qualidade. Nossa, mas eu venho mordendo o Ney, hein? Fecha, boa bola. Rapaz, olha o presente que eu dei. O Alisson me salvando já aqui, velho. Falei assim, vai, faz e me abraça. Vai da assistência. Boa, quem sabe em contra-ataque. Mexe, mexe, Romário, mexe, Romário. Vamos, Romário, dá a opção. O Romário ficou parado, mano. E aí eu acabei errando tudo de novo. Boa. Olha, o Romário soltou o pé. Que defesa, mano. O Romário é isso aí, né? Finalização é com ele. Bola pro baixinho. Ele ia cravar, tá? Ele ia cravar ali de primeira. Aí é baixinho, a cabeça não rola. Rapaz. Ah, pegou, velho. Ia ser o gol mais aleatório. Ia ser o gol mais aleatório, na moral. Na moral mesmo, ó. Cruzamento. Foto do Bruno Guimarães, tá? Ótimo, né? Parece que ele não queria bater foto. Ele queria fazer qualquer coisa, menos bater foto. A foto da cartinha ali. Cruzamento no meio. Ai. Marquinhos. O Pedra Militão salvou agora, hein? Vou jogar do Ney. Isso. Será que o Neres consegue? O Romário tem que se posicionar lá. Ah, perdeu na velocidade. Canteio pra eles, hein? Estão querendo somar aquele golzinho de cabeça chato. Vai, vai, vai. Alisson. Ele passou aqui. Foi bem o Ney agora. Roubou já. Pegando, pegando bem. Nossa. Teve que dar uma limpa aqui. Ele tocou mal. Tô louco. Tá maluco. Vai driblar aqui não, pô. Outra tabela. Isso. Agora. Romário. Fechou bem. Rapaz, que bola. Nossa. Não. Pegou. Pegou. Meu Deus. O Brasil tomando sufoco virando. Douglas Luiz. A tentativa era boa, né? Se ele faz o passo ali, a gente quebrava direitinho a defesa deles. Agora, eles estão passando bem também. Só nessa jogadinha, descanteio. Boa bola. Boa bola. Falta no Romário. O juiz não deu, mas foi falta. Opa. Opa. Fala dele. É o que tá tentando, né? O Neymar tá muito isolado, mano. Hum. Nó. O gol que a gente levou, velho. Golaço absurdo. Belinha linda pelo meio. Cara, olha isso. Aí teve espaço também, né? Até teve... Os zagreiros tentam fechar ali. Vocês viram, né? Mas não teve jeito. O cara tá vindo de novo. Não deixa chutar. Nossa. O dia que o Irã virou uma Chessire, né? Só passe absurdo ali. Isso, Ney. Romário, puxa, Romário. Puxa, Romário. Ah, boa jogada do Ney, velho. Meu Deus. Aí o jogo também brinca com a minha cara, né, velho? Não é possível que eles fizerem esse gol contra. Como? Levantou pra cabecear ali meio que automático. Eu tenho que rir. Que raiva, maluco. Não é possível. Mano, para. Isso aí é bug de jogo, né? Não é possível, gente. Eles que estão jogando mais é futebol e cometa, cara. Inacreditável esse lance aí, pô. Na moral mesmo. Romário. Tinha que ter um dele. Tinha que ter um dele. Mano, ele é muito bom, velho. Tipo assim, surreal. Ele vai meio que costurando devagarinho ali. Mas é difícil parar o baixinho, tá? E a finalização dele é braba. Olha como ele sai da marcação ali agora, ó. O cara vem, sai de dois e aí chute forte. Puxa, meu time tá lá em cima agora. Aí o Henrique vai ter que parar aí, hein? Esse maluco corre muito, mano. Ney, vamos, Ney. Isso, Ney. Isso, Ney. Isso, Ney. Ai, que mentira, velho. Cara, jogadaça do Neymar, né? Ah lá, Neymar. Ah lá, tempos dourados do Neymar. Cara, vamos tomar mais um ainda, velho. Quase. Aí, não saiu o gol contra agora. É falta. Pelo amor de Deus. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Infelizmente, a gente vai perder pro Irã. Mano, doideira total. É que eu tô me acostumando ainda com o jogo. Não tenho jogado, né? Eu jogo só quando eu gravo. E eu comecei a gravar o football de novo semana passada, depois de muito tempo, né? É triste perder com o Brasil contra o Irã, ainda bizarro. Só que aquele gol contra que a gente tomou, velho, não tá escrito, né? Tá maluco, mano. Coisa de maluco mesmo. E aí, o Ney no finalzinho teve a chance de ouro, mas a gente não conseguiu. Agora aqui é o momento patrocinador. Mas lembrando, para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular, beleza? Vamos agora aqui com o Crash 2, é o jogo do foguetinho. Eu tenho 3 mil, vou com 600 pro jogo. E como funciona, gente? Basicamente, tem que retirar antes do foguete explodir. É isso. Não tem segredo. Mas sempre com muita consciência, tá, gente? Sempre com muita consciência. Ó, acho que 2x eu... Mais um pouquinho, 2x eu saio, vai. 3x, será que eu arrisco? Ah, chegou 3x, mas eu não apertei aqui o botão e eu perdi. Lembrando que eles têm suporte 24 horas. Então, qualquer problema na plataforma, vem falar com eles. Eles vão ajudar vocês. E eles também aceitam aí depósito de apenas 1 real. Tá bom, hein? Sempre muita consciência, gente. Muita consciência mesmo, tá? O foco aqui é o entretenimento. Então, você pode brincar aqui, ganhar, mas também pode perder. Boa, boa, boa. Quebrou 3x, tá indo, hein? Tô falando com vocês, ó. Rapaz, agora o foguete resolveu... Ah, resolvi sair, mano. Resolvi sair aí. E a gente ganhou 338, acho que foi isso, ó. E, cara, o foguete continuou, mas eu resolvi sair. Tô feliz com isso. Lembrando que eles têm depósito e também o saque é via Pix. Ficando fácil e rápido pra todo mundo. Se você usar meu cupom, novos usuários ganham um bônus aí de boas-vindas, tá? Até mil reais e quarenta rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Lembrando que você pode usar a plataforma no celular e no PC. É isso, cara. O Romário é um absurdo e devagarinho a gente vai montar um time aí com brasileiro épicos ou cartinhas muito boas de jogadores brasileiros. Esse é meu objetivo agora aqui no eFootball. Tamo junto e até mais.